This is how I'm feeling, and you can change it This is how I'm feeling, and you can change it right now Salve galera suave, aqui é o Maicon E hoje galera, a gente tá aqui pra mais um vídeo de a prova de tudo E no último episódio a gente tava subindo pra superfície, né? E pelo jeito eu acho que eu tô chegando, que eu tô vindo vaca já, tô vindo as jurubibeira E eu tô bem forte, acredito eu, que a gente tenha condições de ganhar esse joguinho aqui E o que eu vou fazer? Eu vou tentar esconder alguns itens pra gente Por quê? Por que eu vou esconder, galera? Você tá se perguntando, eu vou tentar achar o fish, na verdade, e vou esconder os itens Pra mim sempre ter coisa, entendeu? Tipo, caso eu morra, eu vou lá e tenho Então eu vou achar um buraco pra mim esconder isso aqui, tá ligado? Aí eu vou esconder tudo Eu precisava coisar Eu consigo matar esse Enderman, hein? Vou matar esse Enderman Acho que eu consigo matar E a gente, o episódio de hoje, a gente tem que fazer o quê? É, matou Droppou o Enderman Não, droppou O episódio de hoje a gente tem que fazer o quê? A gente tem que construir um bolo, velho A gente tem que fazer um bolo E pra fazer o bolo a gente precisa de Caracoy Nossa, vai precisar de Iron A gente não tem coisir Vai ter que coisir o Iron Pegar a cana de açúcar Achar a cana de açúcar E a gente precisa de ovo de galinha também Bem complicado achar, hein? Essas paradas Mas vamos começar aqui a andar já E tentar caçar alguém Opa, e o zumbi tá com o ovo Dropa? Droppou Temos o ovo Nice A gente já tem o ovo então na mão Fechou com nós O que a gente precisa é coisa, mano Se a gente achar a cana de açúcar A gente faz os baldes rapidão Pega leite de alguma vaca E já Elvis A gente tá com o negócio pronto Já já vai ganhar cinco Três, acho que três maçãs do capiroto Dourado, não lembro Desculpa, mas eu não lembro certinho como que é Mas é alguma coisa assim Tá, acho vazado aqui então Correr pra cá Nossa, tá muita fome nessa dificuldade, velho Caraca Olha quanta aranha Meu Deus, corre Ai, 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 ai Será que ele tem aqui? Provavelmente tem a cana De açúcar Vamos pra cá Aqui deve ter Deixa eu vir pra cá bem de boa Mano, é bem complicado esse objetivo Fazer um bolo O mais complicado acho que é açúcar mesmo A cana de açúcar Vai ser difícil achar Mas a gente tenta Eu tô bem forte Eu consigo competir com os caras E eu tinha que achar o fit também Pra mim esconder no lugar, tá ligado? Meus itens Porque eu nunca anoto coordenado Eu sempre erro Então se eu esconder lá no fit Pelo menos nasci Vou lá e pego de volta Bem rápido Não tô achando nada de açúcar Aqui, nada de cana de açúcar Normalmente costuma ter em rio assim, né? Mas não tô achando Incrível que pareça Eu não tô achando Deixa eu vir pra cá Opa Mano, eu acho que deve ter cara Tipo, muito forte aqui, velho Eu acredito Eu que esteja Pelo menos Com algumas coisinhas boas Eu tô forte Eu acho que eu consigo ganhar isso aqui A não ser que tenha Se alguém tiver regeneração Acho que lasca um pouco pra gente Porque a regeneração é tipo Muito AP, tá ligado? Perto de força Então a gente teria que É Não sei A gente vai ver Vamos ver o que acontece Tá ali tá o negócio Eu acho uma caninha Olaiável Ainda bem que a gente tem muito bloco Tá ligado? Esse bloco aqui ajuda demais A gente Muito mesmo Tá, deixa eu subir aqui Porque não vai ter Tá, eu não achei Porcaria nenhuma de cana de açúcar Então o certo é a gente Já ferver esse iron aqui E esse ouro, né? Era uma boa A gente vai fazer isso aqui Tem bastante carvão Vou fazer isso aqui, então Deixa eu pegar esse carvão aqui rápido Beleza Tem muito carvão? Eu acho Tem bastante Deixa eu ferver um pouco desse iron Cadê? Cadê as coisas? Não tenho Tem que fazer outro crashing table Tô dando flechada Sai daqui, vem Quem tá dando flechada? É, aqui é de boa Vou colocar bem aqui Nossas paradinhas Cadê? Coloca isso aqui aqui Ó, escolher isso aqui, vem Sai Rala daqui, mano Boa, matamos Deixa eu colocar aqui Fazer duas fornalhas Na verdade Fazer umas par Fazer quatro Beleza, mano A gente tem quatro fucking fornalhas Pra pra gente ficar bem de boa Cadê fornalha? Coloca aqui Aí Coloca assim, assim, assim Beleza A gente divide Coloca metade aqui Deixa o iron Coloca metade aqui E deixa o ouro Beleza, mano Vamos pegar mais carvão Porque não tem tanto O nego morreu O migoto caiu Sei lá Aconteceu com ele Morreu Quase Sei lá Sei, bugou Bugou Tá, mas a gente tem que pegar mais carvão Pra dividir ali o resto dos negócios Pra gente ficar mais tranquilo E pegar tudo Beleza Beleza Tem quantos a três? É, dá pra dividir de boa Vamos aqui Pega isso aqui Metade aqui Metade aqui Falta o que? Divide isso E divide isso Nice A gente tem bastante coisa Até Coloca esse ouro aqui E esse iron aqui Deixa cozinhando A gente precisa achar cana de açúcar Vai ser muito complicado Ali, a gente tem vaca ali Beleza Vou pegar o leitinho dela Preciso de três leites E a gente precisa achar cana de açúcar A gente tá feito Porque a gente já tem o ovo aqui Pra fazer o bolo Cake, ó Preciso de açúcar E trigo A gente vai fazer de trigo também Na verdade Vé, que bosta Fazer o que a gente acha Tá, deixa eu pegar isso aqui Isso aqui Isso aqui Beleza A gente já pode fazer dois Aqui Assim, assim Assim, assim, assim Beleza, já temos dois baldes Bom, pessoal Voltou aqui E não sei o que tinha acontecido Acho que o crafting Simplesmente bugou do balde Aí eu não consegui fazer nada Sei lá Bugou o crafting totalmente aqui Tinha uma vaca ali Eu vou pegar ela Beleza Aí, balde Aí eu tô com os três baldes Agora eu preciso só da vaca Aí a gente vai ter que pegar trigo, né Cadê a vaca Que tava aqui, ó A vaca aqui Você vai faltar o trigo pra gente Boa Três baldes Já era Beleza A gente precisa pegar Sigma Pra fazer trigo, véi Beleza Cinco aqui Cinco aqui Tem que fazer seed já De mais Mais seed Mais seed Seed, seed Duas Seed, vou passar de três Pra fazer o triguinho Mano Aí, pegamos Beleza Agora que a gente vai precisar de bone mil Pra crescer rápido o negócio, né, mano Eu devia ter guardado os bagulhos, né, véi A gente marcou demais Demais mesmo Tá, mas o que a gente vai precisar agora É de uma shovel Cadê? Aí, tem coisa aqui sim Dá pra fazer umas bone mil, ó Boa A gente nem sabia que tinha Tem seis Acho que dá pra crescer o suficiente Beleza Deixa eu fazer uma shovel aqui É aqui Opa Nossa, véi Quanta coisa, mano Ah, tem coisa aqui já Beleza Deixa eu pegar isso aqui Isso aqui Coloca aqui Aí a gente coloca assim E pegar iron mesmo Vai com iron mesmo Aí, colocamos aqui Beleza A gente tem a shovel, então O que a gente pode jogar fora aqui Isso aqui a gente não vai usar mais Beleza Cadê a shovel? Aí, tá aqui Aí Tá, eu vou ter que fazer Vou fazer aqui mesmo, ó Colocar três aqui, ó Pô, pô, pô Não, precisa de água, não é verdade Tem que achar um lugar perto da água Nossa, cadê? Ixi, o negro já morreu O português já morreu O e-mail aí Morreu, já era Já deu pra fita Nossa senhora, galera O negócio é tenso aqui, mano Vou te contar, viu Preciso de três, ó Beleza Deixa eu plantar aqui meus trigos Aí, beleza Aqui, aqui e aqui Cadê meus Mesmo coisa Aí, aí Boa Boa Acho que vai faltar Vai faltar boni mil, hein Vai faltar boni mil Temos um Dois Dois trigos Vai faltar um, velho Putz, mano Que bosta Precisa de mais esqueleto Onde eu vou achar esqueleto é complicado Tá, a gente já tem dois trigos Então falta o quê? Nada Falta terminar o trigo só? Deixa eu ver Cadê cake Cadê cake Cake, cake, cake Aqui, ó Tá Ah, não Vai faltar cana de açúcar É verdade pra gente Então a gente tem que esperar isso aqui sair Ou achar bagulho do esqueleto Devia ter guardado, velho Eu sabia disso Que a gente ia precisar uma hora de As paradinhas do skeleton Beleza Rápido Eu precisava achar muito isso Eita, tem um nego ali, ó Quem que é, mano? O cara tá full resistência, velho Só sei disso Deixa eu vazar o daqui Eita, o cara deve tá O cara tá rosa Tipo, quando ele tá rosa assim É zoado Porque aí é full resistência Deixa eu vazar daqui, mano Esse cara vai vir pra cima de mim Que eu tô até vendo Enquanto isso, a gente vai pra cá E tentar achar cana de açúcar Se a gente achar, bom Se a gente não achar, se lascou Mas acho que ninguém conseguiu ainda Negado tá tentando Só que eu acho que a gente já pegou Cana de açúcar, né? É o grande problema Tipo, porque uma das tarefas Tinha que pegar cana de açúcar Lá uma hora Então se pegaram já Já tá feito, tá ligado? Ai meu Deus do céu Eu vou precisar de cana de açúcar Rápido Ó, tem outro cara lá Que eu não sei quem que é Mas nem sei, mano Nem sei Vamos ver, vamos ver Eu tenho que achar cana Eita, o cara tá lá, ó Tô vendo o carinha daqui Ele tá full coisinha Ele tá com todos os itens Pelo jeito de coisa Só que eu não... Tá, deixa eu ver Caramba, caramba Precisava achar esqueleto também, né, velho Sem esqueleto a gente não vai conseguir Fazer esse negócio Só que tá muito difícil Achar cana de açúcar Tipo, muito Eu não tô achando uma Certo é a gente subir numa montanha E ficar, ai, ai, né Busca os caras aqui, ó Ó o Portuga aqui, ó Ó o Portuga aqui, ó Eu vou atrás dele Deixa eu caçar o Portuga Boa, maluco Achei já um já, hein Eu vou caçar esse maluco, velho Cadê ele? Cadê ele? Eu quero matar o Portuga Porque ele se acha muito, tá ligado? No começo do bagulho Antes de começar aqui Ele fica se achando Pá, ele fica se achando bonzão Zoando Falando que eu sou noob Então eu quero caçar ele, velho Quero matar ele aqui Só pra ele ficar esperto Cadê ele? É, né? Sumiu, né, maluco? Correu Se eu tivesse pegado Se eu tivesse bloco na mão Eu tinha pegado ele, velho Só que eu não tô Mas relaxa Se eu achar ele aqui Eu vou estrupiar ele, velho Sem mancar, velho É, ele vazou daqui, filho Ainda bem que sumiu, mano Regou pra nós Rega mesmo Tá, agora a gente precisa achar Então a cana de açúcar Se eu achar alguém aqui Eu vou pra cima daí Eita E nem a fuma Morreu pro Edu Nossa senhora O Edu projeito tá forte, galera Queria falar não Mas ele tá forte, bichão Eu só queria achar a cana de açúcar, velho Na moralzinha Mas eu não acho uma Não tem uma pra Deus ver, cara Tem uma caninha pra Deus ver Problema dessa velocidade aqui Que eu tô com Dá fome pra caramba, né, velho Caraca Toda hora eu tô com fome, mano É melhor se embrenhar aqui No meio da floresta Tipo, é uma boa estratégia Você ficar no meio da floresta aqui Tá ligado? Porque, tipo Opa, tem um crashing table aqui Tem uns bagulho aqui Ih, quem pode tá aqui? Tem ninguém aqui Mano, eu quero muito A cana de açúcar Só que eu não acho uma, cara Normalmente tem aqui Na beira da água, assim Mas eu não tô achando Tipo, nada Tô muito ruim de achar, velho Os caras já devem ter Pegado tudo também Se viram Não devem ter deixado pra ninguém Só pra não deixar os outros fazer Tá, eu preciso achar Eu não acho Simplesmente eu não acho A cana de açúcar Eu vou ter que matar alguém Pra ver se ele tem Ou eu acho aqui Na sorte Na cagada da cagada Tem um baú aqui Tem um baú aqui Vamos ver o que tem nesse baú Nada Beleza, cara Os caras tá guardando o baú Então eles tá deixando O baúzinho de lado Pra guardar item Só que eu tenho que fazer Isso lá no meio Eu vou guardar os meus Tudo lá no meio Minhas coisas Pra gente ter pelo menos Uma chance Depois que a gente morra Só que tá tenso achar aqui O meio deve tá Bem distante daqui A gente tá muito longe Eu acho Tentando achar uma cana Mas não acho Eu já rodeei aqui, ó Gente, a gente rodeou o mapa E não achou nada de cana Mano, eu não vou achar Sério, isso Só sei que tem cara Só observando aqui, mano A gente não acha nada, véi Meu senhor Que bosta Falta só a cana Tipo E um trigo, tá ligado Se a gente achar a cana A gente faz rapidinho O trigo aqui Espera ele nascer Sei lá Tá difícil, véi Eu rodeei esse mapa aqui Não acho nada Incrivelmente Quem tá voando ali? What? Como que o cara tá voando ali? Tem um cara ali em cima, véi Tem um luck block aqui no mapa Vamos abrir É, vem uma shovel Eu tenho uma luck block ainda pra abrir, né Eu precisava abrir ela Pra ver o que vai vir, véi Vamos abrir então Vamos testar logo a nossa sorte Ah, vem uma shovel encantada Que não serve pra nada Deixa eu ver Sharpness Ela tem sharpness É inútil Tá Vamos continuar tentando achar a cana Que é o mais complicadinho Eu vi que tem gente aqui na montanha Pelo jeito É bem provável que tem alguém aqui em cima Os caras A maioria das pessoas Os caras costumam correr bastante Tipo Ficar esperando acontecer, tá ligado? Não, não Eu vou pro duelo Eu tô forte e vou pro duelo Não fico esperando muito, não Eu pego o item e vou pra treta Só que tipo O Edu, eu sei que ele tá Com paradas de Tourmaline, tá ligado? Que dá regeneração É tipo assim Você não morre, tá ligado? Com aquilo lá Você regenera tipo muito Muito mesmo Não tô zoando É demais Se a gente matasse ele então Seria uma ótima E que tem alguém ali, velho Olha quem tá ali na frente Olha lá É alguém, mano Tá pretinho Vou caçar Vamos ver se os caras Tem coisa, né, mano Viu? Tipo Olha lá Tem negócio ali, ó Tem negócio ali Depois das montanhas Aqui, ó Tem gente pra cá Aqui, tá bem aqui Tá aqui dentro, na verdade, né? Tem gente aqui dentro, eu acho Será que tá pra cá, sim? Acho que tá, hein? Cadê esse cara Que tava aqui, velho? Não sei, perdi de vista, mano Perdi Mas era alguém que tinha aqui Não sei quem Tava aqui Mas tem gente aqui Bem provável Meu pão já tá acabando, velho Esse pão é tenso Quando acabar a comidinha Vai ficar complicado pra nós Vai precisar pegar mais tarde Porque ele tá correndo demais A velocidade é boa Porém Dá muita fome, tá ligado? É isso que é o tenso Vamos subir aqui na montanha E ver o que a gente acha Tá O que eu preciso ainda Eu continuo a precisar Andar muito de cana Que eu não achei Tem lava ali Lava uma Seria uma boa também Lava era uma ótima Pra gente Minhas coisas tá aqui Vou jogar isso aqui fora Tem que fazer mais uma crafting table Isso que eu posso jogar Vou fazer um balde Pegar um balde de lava Pra mim, velho Ótimo isso aqui Balde de lava Tem que jogar no pé Caso o cara venha pra cima de mim Boa Deixa eu pegar aqui então A lava Tem que ficar esperto Se não tem ninguém aqui, velho Beleza Deixa eu pegar a lava aqui Ah, mano É sério que eu tenho que subir lá em cima Vou pegar isso, velho Que bosta Ó o risco aqui, ó Ó como eu vou É perigoso Isso aqui, vocês tá ligado, né? Que nós podemos morrer aqui Tipo Então eu não sei nem o que eu tô vindo fazer aqui em cima É bem idiotice minha Muito Por sinal, muito idiotice minha Vim aqui em cima Buscar lava, tá ligado? Não é uma coisa nada boa Se o cara dá uma flechada aqui Eu tô morto Pega os meus itens e já era Ferrou pra nós Só que tipo Lava é uma vantagem A gente vai ter pego há muito tempo já Tipo Há muito tempo Vou ficar aqui em segurança É mais Mais de boa A gente já sobe aqui Vê o que tem também Em cima, sei lá Tá, aqui Deixa eu descer Aqui Boa Deixa eu pegar essa cor Esse baldinho aqui Boa Vai lava Vem pra mim Boa Pegamos a lava Agora nós podemos subir Pra cima aqui Sobe 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 Boa Boa Falta pouco Mais bloco Mano, meus blocos Tá acabando Tipo Vou precisar de mais bloco Bem provável Tá Mas aqui a gente não acha Mano, só precisar de cana de açúcar A gente não acha Simplesmente não achamos Cana de açúcar A gente vai conseguindo Dois carros de boa Tá, vamos ver Se é que pra cá tem Esse aqui Acredito que parece Bem inexplorado Não sei Não tem Sei lá Acho que aqui não vem ninguém não Acredito eu Se a gente precisar de coisa, né Mano, o duro é a fome É o que eu tô falando, velho Só começar a matar bicho Mas agora não Eu quero Acho mais importante A gente tentar achar a cana Ó, o Portuga morreu pro Edu, velho O Edu tá forte Eu tô falando, mano Que ele tá matando os outros Ele tá, tipo, muito forte Com esse negócio de tourmaline dele Porque quando o cara tá rosa É tourmaline Tipo, quando tá dessa cor roxo É ametista Que é a força Então o Edu tem regeneração Ele não morre Simplesmente ele não morre Ele é, tipo, imortal Tá ligado? Quanto é isso E a gente precisava fazer uma crafting table também Tem muita coisinha pra gente fazer, velho Só que a gente persigasse essas maçãs Ia dar um muito bom pra gente Tipo, muito Tem porco aqui Mas coisa que é bom A gente não acha Errou, velho Não acho uma Nada Eita, quem tá lá, velho Nossa, tem um cara Muito embaixo da terra, velho Caraca Mano, eu quero achar a galera Eu preciso de XP Preciso de muita coisa aqui, velho Mas tá complicado Não acho uma cana Tá muito burrado Fica esperto também com as costas É, é um detalhe importante Fica esperto com as costas Vai que aparece um, sei lá O Edu aqui atrás de mim Me rebota Eita Pra cá Não tem nada Se eu achasse maçã também Era uma ótima A gente tem 22 paradas É, se eu achasse Era uma muito boa Pra gente aqui Só que eu não acho Nem cana de açúcar Só que eu vou achar maçã Nem lascando Não é, velho Começar a andar aqui por cima Vai ficar a noite A gente vai conseguir pelo menos Bonnie Mill Pra pegar as coisas Tipo, pegar o triguinho que falta Pra pegar rápido Na verdade o triguinho que falta Ah, tem gente atrás de mim Olha o Edu aqui Olha o Edu Tá vindo por cima de mim Olha a regeneração dele Como é OP Boa Matamos Matamos o Edu, maluco Contra my line Caraca Nossa, maluco Nossa, caraca Que a gente vai ficar muito forte A gente vai ficar muito forte agora Cadê? Olha como tá os bagulhos dele De peridote, velho Mesa de encantamento Bota de topázio Sharpness Boa Machado Posso jogar? Joga Boa, maluco A gente vai pegar Todos esses item dele aqui Picareta encantada A dele tem eficiência Acho que a dele não vai quebrar com a gente Porque a gente tá com o negócio de bugado aqui Ele tem muita coisa, velho Deixa eu pegar tudo aqui Nossa senhora Boa, Edu Obrigado por vir pra ser de mim Velho, eu precisava disso Torma line Boa Cadê? Deixa eu pegar mais coisa aqui Eu não vou nem precisar disso aqui mais, velho Sério Nem preciso mais Aqui tem mais Aqui tem mais bagulho Eu vou pegar tudo Pra gente fazer coisa depois A gente tem um balde Isso aqui eu posso jogar Beleza, velho Acho que a gente já vai ganhar agora Essa parada aqui, hein, mano Vou colocar isso aqui Eu fico com string Não, não adianta Melhor ficar assim Boa O Edu ainda tem isso aqui pra caramba Isso aqui eu não preciso mais Isso aqui eu não preciso Ele tem arco Caraca, ele tava muito forte, velho Tipo, muito A gente rebentou ele Nossa, que beleza, cara Que beleza, velho Cê é louco, mano Que delícia, cara Que a gente conseguiu topar Realmente Tá Deixa eu limpar aqui O que mais eu posso jogar? Que não vai me afetar tanto Isso aqui Boa, Turma Line Tá, agora a gente aqui Pode queimar esses itens Eu vou queimar agora tudo Nossa, o Edu, velho Se lascou com a gente A gente conseguiu ficar muito monstro, cara Cê é louco, velho Caraca Ainda bem que ele Ouro Ah, ele tem Ah, ele tem um Cresting Table aqui também, ó Deixa eu jogar Aqui fora O que eu posso jogar? Isso aqui Ele tem Turma Line Boats também Caraca, ele tava Full Turma Line, velho Muito forte Deixa eu pegar isso aqui Pra gente desfazer depois Jogar o trigo Boa Isso aqui é As botas de safira Aí tem um Peitoral Zika Aqui também O que a gente pode jogar Pra pegar isso aqui, velho? Não sei o que a gente pode jogar Ferrou, velho O que eu posso jogar aqui Pra pegar esses bagulho aqui Deixa eu jogar Jogar, 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 jogar O que eu posso jogar Tem outro balde aqui Boa Outro Turma Line Boats Só que já tem duas Uma com Protection Outra com Project Protection Boa Então, beleza Agora eu posso queimar tudo aqui Vou queimar tudo mesmo Eu podia guardar, né? Mas não Vou queimar Boa Deixa eu queimar tudo Tipo, agora a gente Primeiro pra hora que a gente não perca o negócio aqui Porque a gente vai fazer Pegou ainda o item de Disconfruction Então, tipo A gente tá muito forte Tipo, muito, tá ligado? Bem difícil a gente perder isso aqui Agora é só Agora eu tô pensando em ir pra um lugarzinho Fazer outra combinação melhor ainda Tentar uma combinação muito OP Pra gente ferrar depois de vez Tá? A gente tá muito forte Agora a gente não perde não Nem lascando Agora esse cara tá frito Já era O joguinho é nosso Bem provável O Edu era o único que tinha condição de me matar E tipo, a gente rebentou ele Conseguiu matar ele muito hard Nice, maluco A gente se deu bem Beleza Tem uma aranha aqui Não vou nem precisar pegar cana, velho Eu joguei tudo fora ali Da nada Nem digo mais Não tô nem aí pra mais pra isso Beleza Portuga morreu pra Creeper Nossa O Duro que me inventaram Tá tipo, muito cheio Tá ligado? Eu vou esperar ficar de manhã Que a gente tenha uma visão melhor Aí eu vou começar a fazer outras paradas Pra gente aqui Agora é a hora que a gente começa a matar De louco, tá ligado? Mano, eu falei, velho Mano O único que podia mandar a gente Era o Edu Na verdade eu não sei como pode estar os caras Tem mais gente Tem o Aruan e tal Não sei, velho Tem que ver isso aí Eu acho que vou fazer uma combinação melhor pra mim aqui Vou desfazer todos esses itens Porque é uma desconstruction table Aí a gente pensa melhor no que faz Vou fazer isso aqui agora Deixa eu vir pro canto aqui, ó Beleza A gente vai vir pro cantinho aqui E fazer o negócio Deixa eu vir aqui embaixo Da terra Aí a gente faz A gente desconstrói tudo Beleza Deixa eu pegar isso aqui Que eu posso pegar aqui Cadê? Não tem bloco, velho Lascou Deixa eu jogar pra cá então Rápido A gente abre um negocinho aqui pra gente Beleza Só pra gente fazer nossas paradas aqui Nice, maluco Beleza Tá aqui Deixa eu colocar a desconstruction table aqui no chão então Deixa eu aproveitar isso aqui e tampar, né Deixa ela aqui no chão Deixa eu tampar isso aqui rápido Pra ninguém ver a gente Beleza Deixa eu pegar a nossa desconstruction table Colocar ela aqui E eu vou desfazer Isso aqui eu não preciso, ó Deixa eu desfazer isso aqui Beleza Deixa eu pegar de... Beleza Tem cinco Deixa eu desfazer essa bota Tem que tá novo pra desfazer Caraca, velho Deixa eu pegar de volta isso aqui Beleza O que mais? Tá novo Turmaline não precisa Comarine Tá novo O que mais tem um novo aqui? Essa daqui não pode Vamos ter uma combinação boa, velho Uma ótima combinação Vamos ver no que dá Tá, tem dessa Esse aqui eu também tenho alguns já Então a gente pega mais Boa, oito Tá, o que a gente precisa, velho A combinação que eu tinha na passada Como era? A minha combinação na passada Era capacete de coisa A gente tinha capacete peridote Que dá haste A gente tinha o peitoral de coisa Que é isso daqui Topassa Que a gente não tem topassa suficiente A nossa calça Era de Tormaline Que é tipo Ametista Quer dizer nossa calça E a nossa bota Era dessa daqui De safira Então o que a gente pode tentar aqui É substituir Esse capacete aqui Essa bota Colocar essa bota A gente vai perder strength Deixa eu colocar Capacete Aí eu coloco Esse capacete aqui Não, não dá Deixa eu colocar esse Não, ainda não tô Sem força Se eu fizer o capacete peridote Deixa eu ver Cadê a crafting table normal Cadê? A gente não tem madeira mais, velho Ô bosta, viu Deixa eu colocar esse aqui Então e esse A gente ganha Haste, resistência e coisa Tá Não ganham Não é o suficiente ainda A gente vai precisar Usar essa bota aqui Tipo, muito ainda Se a gente colocar isso aqui A gente perde a resistência É, fica normal A gente só ganha protection Com esse fica igual Tá Mano, eu não sei o que eu faço Cara, não sei qual peito Eu coloco Esse aqui A gente ganha regen Deixa eu colocar todo aqui Pra ver se a gente ganha Daí Você tá full isso aqui Pra ganhar regen Pelo jeito Nem assim Tourmaline, Tourmaline, Tourmaline É, a gente não tá ganhando Mesmo assim Eu vou usar esse peitoral Essa bota Isso aqui Isso aqui não dá E essa calça Pronto A gente tem strength haste e coisa Agora a gente precisa ver Se a gente toma muito dano O Edu tá morrendo pra todo Deus do mundo ali Porque Acabou se lascando Agora eu vou aproveitar Vou encantar Que a gente tem muito XP Deixa eu colocar isso aqui Deixa eu pegar Encantar isso daqui Sharpness também A gente tem duas espadas Com sharpness Deixa eu encantar o arco Power Boa A gente já tem power também Nice Deixa eu pegar o resto Aqui da minha armadura Aqui Isso aqui Isso aqui Deixa eu encantar essa bota 3 protection Aqui 6 project protection E o capacete Nice Boa Protection Nice Como que a gente faz A outra coisa A outra crafting table Deixa eu ver aqui É a advanced Advanced table Deixa eu ver aqui Table Tá Essa daqui Advanced table Que a gente precisa A gente precisa de ouro A gente já tem Apesar de um olho do Ender Nossa Já complicou a situação Já ferrou pra nós A gente não vai conseguir Tá Agora a gente precisa Só testar isso aqui Pra ver se tá funcionando mesmo Pegar de volta Deixa eu deixar isso aqui Isso aqui Isso aqui Não Isso aqui a gente deixa na mão Tá Acho que tá Tá certo A gente tá bem forte Eu precisava esconder item Era a melhor coisa Pra eu fazer Só que O duro é achar lugar Pra esconder os itens Muito complicado Lá vai dar na mão Tem 42 flechas Deixa eu pegar bloco Beleza A gente tá bem forte Acho bem provável Que a gente perca Mas vamos Não posso também Duvidar dos caras Porque vai que Vai que né Vai que Vamos subir aqui E começar a caça De novo Eu tinha que esconder item Pra caramba Mas eu não vou achar lugar Pra esconder isso aqui não É pelo jeito Eu tô com regen Pra caramba velho Eu tô conseguindo combate Regen, força e haste Eu não tô tomando dano Deixa eu testar aqui na verdade Deixa eu pegar aqui Cadê um zumbi aqui Deixa eu voltar pra cá Esse creeper me explode Explode aí o creeper Vai Deixa eu ver Não a gente não tá Ah não tá sim A gente tá regenerando Não muito mas tá Olha lá É a gente tá regenerando A gente tá com regen Só que não tá aparecendo O negócio Simplesmente Tá ótimo Eu tô feliz com isso Ótimo Maluco A gente conseguiu matar Tipo o Edu Tá ligado Que era o cara Que tava mais forte Que é o que mais tinha chance De matar a gente Que tipo muito O Edu é assim Tá ligado Ele sempre tem aquela parada Da virada dele Entendeu Mas agora simplesmente A virada aconteceu Comigo velho Eu consegui virar O joguinho pra mim Então já era Maluco Agora pra fechar com a gente Ninguém conseguiu Projeito do negócio Se a gente arrumasse Um negócio Ah paradinha velho Essa ia dar muito bom Pra gente Se a gente conseguisse As maçãzinhas Mas dá nada Se a gente já sai Uma maçã no caminho A gente consegue fazer maçã Porque tem tipo 33 ouros Tá ligado Dá pra fazer uma maçã Do capiroto Acredito eu Tá de manhã já A gente conseguiu combinar Fazer uma combinação Ótima aqui Perfeita Melhor do que a outra Que eu já fiz Que é essa aqui Da regen pra mim Então eu tenho velocidade Pra correr do PVP Caso eu esteja perdendo E ainda vou regenerar Pra caramba E depois ainda Se eu não E tipo Força e sharpness Na mão Então tipo Eu tô muito Muito forte Não tô usando não Muito poderoso É bem provável Que o time Maicola ganhe Então vai lá galera Hashtag time Maicola Flodando o vídeo dos caras Hashtag time Maicola Vai vencer Porque nós vamos ser campeão Dessa Jóceba aqui Pode ter certeza Mulheres Então é isso aí galera Eu vou terminando o vídeo por aqui Espero que vocês já sabem Deixa o like Beleza Vou indo nessa Beijos Tchau Deixa eu me trancar aqui Pra bichos não me matarem Beleza Beijos Tchau Fui